Hidrostática é muito legal, né, cara? Hidrostática é muito legal, né, cara? Por que hidrostática é legal? Hidrostática é legal, bom, não tem muitas fórmulas, então é mais fácil da gente lembrar como resolver. E tem muita coisa do cotidiano, né, porque às vezes a física fala, né, veja um elétron, né, pense, é difícil, mas, por exemplo, água, você sabe o que é água, né, uma piscina. Então, tem muita coisa legal com hidrostática e muitos conceitos importantes, conceitos fáceis e importantes. Eles, às vezes, dificultam um pouco a nossa vida, mas se a gente conseguir raciocinar, a gente vai tirar de letra, legal? Vamos lá! A hidrostática, né, ela não é o estudo da água parada, né, ela é o estudo dos fluidos em equilíbrio, é o estudo dos líquidos em equilíbrio, legal? Então, algumas coisinhas são legais, por exemplo, o que é líquido e o que é fluido, né? Por exemplo, o ar. O ar, ele é um líquido e é um fluido. O ar é um fluido, por quê? Porque ele tem algumas propriedades dos líquidos, mas ele não é líquido. Por exemplo, né, quando você joga alguma coisa dentro d'água, a água, ela vai te dar uma força pra cima que é um empuxo, né? Esse empuxo, ele pode ter num balão que tá voando, ou seja, é o mesmo tipo de força que aparece pra líquidos e fluidos, mas há uma diferença grande. Todo líquido é incompressível, ou seja, o líquido você não consegue comprimir, legal? Já o fluido, não. O fluido você consegue comprimir. Essa é a ideia. Mas vamos lá! Vamos pegar, começar a pegar as coisinhas interessantes, né? Primeira definição que a gente tem é a definição de massa específica, que a gente costuma usar a letrinha ρ ou μ, né? E a definição de densidade, que também é a mesma coisa, massa sobre volume. Poxa, como é que eu tenho a mesma definição pra coisas diferentes? Pois é, aqui é o seguinte, né? Massa sobre volume, massa sobre volume, a gente pode usar pros dois, mais ou menos, né? A densidade vale pra qualquer coisa, mas a massa específica a gente costuma usar porque é homogêneo, ou seja, praquilo que não é uco, né? Se você pegar, por exemplo, uma barra de ferro rígida e homogênea, se você medir a massa e o volume, você acha a massa específica e a densidade. Mas se você pegar uma barra de ferro oca, ou seja, ferro só por fora, lá dentro não é ferro. Então ela vai ter massa e volume, mas você não vai dizer massa específica do ferro, você vai dizer densidade, legal? Então isso é muito comum nas provas de vestibular, esse tipo de cuidado. Nenhum líquido é oco, né? Você nunca vai ter um líquido, tipo uma piscina de água oca, a piscina com água só em cima. Então você sempre vai ter água, o negócio recheado. Então é difícil você encontrar em textos de vestibular, o cara chama a massa específica, como o cara colocar massa específica da água, massa específica do óleo, não é muito comum densidade do óleo, densidade da água, mas pode, tá? Você pode dizer densidade da água sem problema, legal? O conceito em si é como a matéria está espalhada. É um conceito que você aprende até quando é jovem, né? Você coloca uma coisa dentro da água, ela afunda, ela boia. Essa ideia de boiar e afundar é a ideia de densidade. Uma coisa que às vezes eu encontro, aluno me perguntando é, poxa, por que o navio flutua? Porque é difícil entender que o navio, na verdade, tem uma densidade menor do que a água. O navio tem uma densidade menor. Mas, poxa, ela tem massa aberta, sim, mas ele tem um volume muito grande. Se você conseguir que essa massa fique com um volume muito grande, você vai ter uma densidade pequena. É uma experiência interessante. Você pega, por exemplo, uma massinha de modelar, dá um formato de bolinha e coloca dentro d'água. Ela vai cair. Pega essa mesma massinha que afundou na água, dê o formato de um barquinho e coloque sobre a água. Ela vai flutuar, porque você mudou o volume e você mudou a densidade. É assim que ele flutua. O navio vai flutuar porque ele tem um volume muito grande e acaba tendo uma densidade pequena. Legal? Vamos ver mais algumas coisinhas. A definição de pressão é a força sobre a área. Ou seja, quanto de força você faz por aquela areazinha que você está aplicando. A definição de força é interessante por vários motivos. Por exemplo, uma experiência interessante que você pode fazer é a seguinte. Pegue dois objetos de mesma massa, mas um mais espalhado que o outro. Por exemplo, uma esfera de um quilograma e uma tábua de um quilograma. Coloque a esfera em uma das mãos e a tábua na outra mão espalmada. Se você fizer isso para uma pessoa e perguntar a ela qual dos dois tem mais massa, vocês vão ver que as pessoas costumam responder a esfera. Por quê? A esfera, por ter a massa concentrada, ela vai ter uma pressão diferente da outra, que a tábua está aberta. Mas a força é a mesma, porque é o mesmo peso. Essa sensação de ser mais pesado vem da pressão. A pressão é muito interessante por vários pontos de vista. Por exemplo, quando você vai cortar uma carne e a sua faca não corta mais, o que você manda fazer? Você manda amolar, você manda afiar. O que é amolar uma faca? Afiar uma faca é diminuir a superfície de contato. Ou seja, você vai diminuir a área. Diminuindo a área, para a mesma força, você tem uma maior pressão. Isso cria para a gente uma forma mais fácil de cortar. Esse tipo de análise, de mexer em força e área, é muito comum no vestibular. Tipo, você está em pé, levanta um dos pés. Que grandeza física você mudou? Se você está mudando a área, você está mudando a pressão. Consequentemente, está tendo uma nova medida de pressão. Legal? E a pressão para objetos não é muito difícil, porque você vai fazer força sobre a área. Mas a pressão de coluna de líquido é um pouquinho mais legal. Vamos dar uma olhada nela.